O Tribunal Regional Federal reverteu uma decisão judicial e autorizou uma aluna a frequentar o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, sem o passaporte da vacina. A escola, que é federal, está exigindo que todos apresentem o comprovante para entrar nas unidades. O desembargador Marcelo Ferreira de Souza caçou a decisão que havia sido tomada em primeira instância pela juíza Mariana Perturian, da 26ª Vara Federal do Rio de Janeiro. O magistrado escreveu que a aluna de 11 anos deve participar das atividades presenciais sem sofrer qualquer constrangimento à sua liberdade de ir, vir e ficar nas dependências do Colégio Pedro II, onde ela estuda. A medida determina também que a direção do colégio, o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Conselho Tutelar sejam notificados da decisão. Na semana passada, a mãe da menina havia pedido na justiça um habeas corpus preventivo para garantir que a filha pudesse frequentar a escola. O Colégio Pedro II já retomou as aulas em sistema semipresencial, alternando grupos de alunos. A direção da escola anunciou que vai acatar a decisão do tribunal.